Morre Clara Rocha, dubladora de Claymore e Spyx Family Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades Os perfis oficiais do estúdio de dublagem do Brasil comunicaram o falecimento da atriz, dubladora e locutora Clara Rocha que também prestava serviço como professora e fonoaudióloga da empresa A atriz tinha 37 anos e a causa da morte não foi revelada Mestre em artes da cena pela Unicamp, Clara foi integrante do Clube da Voz Reconhecida Associação de Locutores e estudou com nomes respeitados como Regina Bittar, conhecida por ser a voz do Google Junto ao grupo de teatro, Os Barulhentos foi premiada em 2015 com o prêmio APCA de Melhor Espetáculo Teatral Adulto por Aqui Estamos com Milhares de Cães Vindos do Mar A voz de Clara ficou registrada em diversos animes com a que trabalhou na do Brasil que passou a receber diversos projetos ao final de 2020 com a chegada do serviço de streaming Funimation conteúdos transferidos mais recentemente para Crunchyroll Entre os destaques, a atriz dublou a personagem Galatea em Claymore e também a Sylvia Sherwood no sucesso da última temporada de Spy X Family Sua voz também pode ser ouvida em Blue Reflection Ray como Azako Riono e Adachi em Shimamura onde interpretou a mãe de Shimamura Em comunicado, a do Brasil prestou uma homenagem Hoje, foi a partida de nossa querida amiga Clara Rocha professora e fonoaudióloga da Central do Brasil e um talento brilhante que trouxe contigo muita alegria, amor e ensinamentos Clara, com seu conhecimento ímpar sobre voz e preparação vocal ensinou e guiou diversos talentos da dublagem que carregarão seu legado para a vida Não só guiou, como também brilhou dando voz a mulheres fortes como ela e que ficará registrado pela eternidade todo o seu talento Nós estamos sentindo muito sua falta, sua passagem foi muito rápida Deus a recebe em sua sabedoria Nós da do Brasil e da Central estamos com muita saudade agora Fique com Deus, enviamos todo amor e condolências e suporte para a família É com pesar que comunicamos o falecimento da atriz e dubladora Clara Rocha